Antes de passar pelo programa 1.0, e quem é a Sandra agora? Quem é a Sandra na sua melhor versão? A Sandra antes, né? Antes da meta clara. Era uma pessoa, assim, que não tinha tanto perspectiva, que achava que já estava no patamar de profissão só aquilo, a vida rotineira, não sabia mais o que me deixava feliz, o que eu gostava de fazer, não tinha mais essa noção do que eu gostava realmente, que me deixava feliz, de fazer que me deixava feliz. Então, assim, era uma Sandra que estava vivendo o dia a dia apenas, né? O dia passava, entrava dia, saia dia, era aquela Sandra. Hoje, não. Depois da meta clara, não. Eu descobri que meus sonhos podem ser realizados, todos podem ser realizados, basta o quê? Eu acreditar e agir. Eu preciso agir. Eu não posso achar que o sonho cai do céu. Não, eu preciso agir. É uma Sandra que sabe hoje o que ela quer, determinada mais ainda, porque eu sou determinada, mas eu não sabia que a minha determinação, eu poderia mudar o rumo da minha vida, né? Então, hoje é uma Sandra que sabe, que sabe entender melhor as pessoas, que sabe se entender melhor, se perdoar, né? É uma Sandra que sabe ver a vida de uma forma feliz, de uma forma positiva, né? Uma Sandra que aprendeu que do negativo, eu aprendo muito mais que do positivo, né? Muito mais que do positivo. Então, assim, hoje é a minha... Eu estou vivendo a minha melhor versão com 44 anos. Ai, gente, eu fico toda emocionada. O que é? O que é?